Fala galera do meu canal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Hoje é terça-feira, 21 de setembro de 2021. Aqui pessoal, terminal rodoviário de Jundiaí. Aqui, mostrando aqui para vocês um pouquinho. Vamos pegar o ônibus para Chapecó, vai sair às 15 horas e 15 minutos, mais ou menos. Direção a Chapecó, galera. Então como vocês estão sabendo, hoje vamos direcionado para lá, para buscar o cargueiro novo. Vou mostrando aí para vocês alguns detalhes da viagem, certo pessoal? Eu estou aqui na rodoviária aguardando o ônibus e assim que chegar a gente embarca. Não é esse aqui não, tá? Não é esse aqui, é o outro. Vamos indo lá para dentro do terminal. Já cheguei aqui, já fui lá, já retirei a passagem. Agora é só aguardar o ônibus chegar. Aqui as guichinhas, né pessoal, e a saída espera. Bota a forma ali embaixo, ó. Bota a forma ali embaixo, né pessoal, né pessoal, né pessoal, né pessoal, né pessoal, né pessoal. Bota a forma ali embaixo, né pessoal, 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 né Vamos guardar ali em cima um pouquinho Até Na hora do ônibus chegar Mostrando para vocês um pouquinho da rodoviária aqui de Jundiaí Olha pessoal, isso aqui é o terminal rodoviário de Jundiaí aqui, interior paulista Certo pessoal? É isso aí, vamos aguardar um pouquinho por aqui Até dar a hora do ônibus Pois é pessoal, fui ali na barraquinha Peguei uma cópia de 600 Agora vamos descendo aqui para a área de embarque Aqui do terminal rodoviário de Jundiaí Plataformas de 1 a 8 às direitas Tem de 9 a 14 à esquerda Estão indo para caramba aqui pessoal Tem bastante vento aqui em Rio de Janeiro Plataforma 14 É essa daqui Vamos aguardar um pouquinho por aqui Olha lá galera, chegando o Ouro e Prata Você vem em uma velocidade Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Ele vai encostar aqui na 14 É isso aí galera, é isso aqui ó Esse é o carro que nós vamos para Chapecó Vamos lá, vamos seguir viagem É isso aí pessoal, estamos aqui no busão né Saímos ali de Itupéva, Itupéva não, Jundiaí Às 15 e 25 Previsão de chegada lá em Chapecó Só amanhã às 9h30 da manhã Estamos aqui na rodovia Anhanguera Acabou de passar um frango assado ali Segundo a informação vai passar no terminal Tietê Para depois seguir para Curitiba Vamos mostrando aí para vocês do canal aí Ao longo da viagem até a chegada em Chapecó Santa Catarina Uma viagem aí meio diferente né De ônibus De ônibus Chegando aqui na Marginal Tietê Pessoal, olha o Rio Tietê aí O famoso riozinho Tietê Marginal já travada Não muito, mas um pouquinho ali no começo Vamos ver na hora de voltar Vai pegar a pista de lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Já são 16 horas em ponto Daqui a pouquinho a gente encosta no terminal Tietê Vamos passar na ponte do Limão Vamos lá Vamos lá Não que eu digne aqui, tá, ó. capital da fumaça pessoal capital da fumaça capital da fumaça capital da fumaça capital da fumaça saída ponte cruzeiro do sul terminal td tucuruvib ponte estalhada não dá pra ver muito bem não mas essa aí é a ponte estalhada essa é a marginal td 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 Um ambulante que fatura dinheiro aí, ó. Então, vamos lá. 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 Olha o metrô lá em cima, ó. Que tempinho tá garoando, pessoal. Começou a garoa. Vamos lá. Vamos lá. Já acendeu as luzes aí de dentro. Tá chegando aqui no terminal. Dezesseis horas e trinta e dois minutos, pessoal. Veio. Vamos lá. Vai. Ah, pessoal, essa aí foi a saída de Jundiaí até aqui em São Paulo, hein? Terminal Tietê. Jundiaí até aqui. 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 Jundiaí até aqui.